Nós estamos aqui no Museu de Apicultura do Estado da Bahia, no campus da UFRB em Cruz das Almas, fazendo hoje a primeira recepção de visita desse espaço. Esse museu foi inaugurado no mês de setembro e passou por alguns aperfeiçoamentos aí nos últimos meses, de modo que nesse dia de hoje nós estamos abrindo o museu para visitação pública e tendo, portanto, a oportunidade de receber pessoas da sociedade, apicultores de várias regiões do Estado da Bahia, nossa comunidade acadêmica, realizando a visita desse espaço, que reúne um importante acervo histórico acerca da agricultura no Estado da Bahia, tanto no que se refere a documentos, mas também de objetos, de materiais, de fotografias, enfim, um acervo relevante que está reunido e agora está à disposição para que a sociedade possa conhecer melhor, até porque a UFRB e anteriormente a Escola de Agronomia da Bahia teve uma importância enorme na introdução de alguns tipos de abelhas africanas e europeias aqui no Estado da Bahia e, portanto, reunir esse acervo, colocá-lo à disposição de pesquisadores, colocá-lo à disposição da sociedade, criar mais esse espaço para a visitação das pessoas é algo que nos deixa muito alegres, muito felizes, portanto, precisamos celebrar esse dia de hoje, que é da abertura para essa visitação. Eu estou muito feliz porque eu concretizei o sonho que eu tinha, registrar todo o momento histórico que a Universidade viveu aqui, com os cursos, os encontros de apicultores, as palestras, os seminários, então, todas essas atividades estão aqui sendo registradas e isso faz com que a nossa Universidade seja o marco na história da apicultura da Bahia. Foi aqui que começou todo o movimento apícola do Estado e isso para nós é muito importante. Estou muito emocionada porque é muito gratificante a gente chegar onde a gente chegou hoje, um trabalho de muita luta, de muitos dados, muitos detalhes e hoje a gente apresentar para o Estado, eu digo assim, o Estado e a importância desse trabalho porque na parte da educação a gente pretende o quê com esse trabalho? Levar, além daqui da Universidade, a parte externa, porque a educação começa desde jovem e aí os colégios, para que os colégios tragam os alunos e vai fazer essa parte educativa de como lidar quando encontrar com abelha. E esse nosso trabalho, eu estou assim muito emocionada, com o apoio de todos, o apoio aqui da direção, dos colegas. Um dos motivos pelo qual me empreendeu muito na área da apicultura foi justamente o motivo das abelhas. Então, as abelhas, elas fazem com que você viva ela. Isso foi o que me trouxe para aqui e quando eu vim fazer o estágio na área da apicultura eu disse, daqui é que eu vou concluir minha atividade. Passei no concurso da Embrapa, mas a opção que eu preferi foi ficar na apicultura e motivo pelo qual hoje eu tenho a história contada através do museu. Então, quem quiser saber da minha história, venha para o museu que aqui está a nossa história. A gente pode pensar, se imaginar, que você trabalha há muito tempo na universidade, eu que trabalho com apicultura há mais de 20 anos, e depois você chega assim e coloca isso para o público. É uma sensação muito boa, é um trabalho bom, é muito bom. Por quê? Porque a gente consegue levar ao público isso aí. Então, a comunidade, não só acadêmica, ela precisa ter essa informação, precisa ter esse conhecimento e saber o que existe aqui dentro. Então, essa é uma forma que você pode estar passando para as pessoas, principalmente assim, os apicultores, comunidade externa, comunidade interna, externa, fica tendo esse conhecimento. Porque a gente fica fazendo e fica somente a nível de sala, de alunos. Que a apicultura é uma disciplina do curso, de curso de agronomia, veterinária, engenharia florestal, e aí vai, né, biologia. Mas hoje a gente está vendo aqui pessoas que fazem parte desta história.